É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Ela é da zona sul, florinha de olho azul E um em parceiro, o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casa eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casa eu caso Vamos brincar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já vou no bitch, é o DG, é o DG E o bat, 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 bat Tô pritose e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela Ela é da zona azul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num bar aqui Mas é a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o beat, beat, é o DG, é o DG E o batidão estrada